Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula com a professora Dircélia? Sim? Então vamos começar? E nós sempre começamos organizando o nosso espaço onde nós vamos realizar os nossos estudos, certo? Vamos também organizar os nossos materiais. Você já separou o seu caderno ou a folha que você vem anotando as atividades? Tudo bem? Também vamos precisar de lápis de escrever, lápis coloridos, borracha, enfim, aqueles materiais de sempre. Não se esqueçam de lápis para colorir, tudo bem? Também é importante ter uma mesa firme, uma mesa na hora de apoiar a escrita. Pode ser também um livro ou uma caixa firme, certo, crianças? Agora, a professora Dircélia vai dar alguns minutinhos para vocês se organizarem. Coloquem também no caderno ou na folha a data até de hoje e o número da nossa aula, certo? Que eu já volto! E aí 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 Tudo pronto, crianças? Conseguiram se organizar? Bom, se está tudo pronto, vamos começar? E como sempre, iniciamos a nossa aula relembrando a aula anterior, não é verdade? Então, então vamos relembrar? Observem o slide. Na aula anterior, nós assistimos a turminha do CEPTEC, que é o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. E com o vídeo, aprendemos várias questões. Vocês se lembram? Então, sim, não é verdade? Sim, não é verdade? Falamos também sobre a previsão do tempo. Olhem o slide. Aqui, a professora trouxe a previsão do tempo daquela semana em que eu gravava a aula para vocês. Observem, observem que nesta previsão, a professora mostra ali com a seta as datas, os dias da previsão. Depois, aqui, onde a professora colocou a seta em vermelho, observem, ó, vou colocar novamente. Gente, símbolos que nos ajudam a entender como será o dia, se chuvoso, se vai ter sol e chuva, ou simplesmente nublado. Então, a partir de símbolos, nós também conseguimos ter uma ideia das características do tempo naquele dia. Também conversei com vocês sobre as duas linhas que aparecem aqui nesta previsão. A linha em vermelho, que vai indicando, né, ou um rosinha claro, que vai indicando a temperatura máxima daquele dia. E a linha em azul, que vai indicando a temperatura mínima. E eu me lembro que eu conversei com vocês que aqueles dias faziam muito frio, né? Aquela semana foi uma semana muito fria aqui na região de Curitiba e do Paraná, certo, crianças? Eu me lembro também que nós fizemos uma cruzadinha. Olhem o slide. Vocês se lembram da nossa cruzadinha? A pergunta era, como está o tempo? Aí nós tivemos vários personagens que nos contaram como estava o tempo lá na região onde eles estavam. E a partir das dicas, nós conseguimos completar a cruzadinha, certo? E eu me lembro também que eu dei um super parabéns para vocês. Na sequência, nós fizemos atividades. Olhem esta atividade. Será que ela está aí no seu material? Aqui a letra A perguntava o seguinte. O que eu faço quando está? Então, no primeiro momento, nós tínhamos que descobrir como estava o tempo. Então, a professora foi revelando aos poucos a imagem para que nós conseguíssemos descobrir como estava o tempo. Olhem lá. Como será que está o tempo aqui? Vocês se lembram? Estava como? Frio. Muito frio, pelo jeito, né? Olha como esse menino está agasalhado. Então, eu pedi para você registrar o que você faz quando está frio, certo? Na sequência, nós tivemos mais uma atividade. Olhem lá. Aqui, era perguntando o que você faz quando está calor. E nós revelamos a imagem, olhem só, para descobrirmos que, pelo jeito, neste lugar estava muito quente. Tudo bem, crianças? A atividade está aí? Você descreveu o que você faz quando está calor e quando está frio? Sim? Muito bem. Mas, caso não tenha terminado, você já sabe. Você termina na sequência, certo? Porque agora, nós vamos iniciar a nossa aula. Tudo bem, crianças? Então, vamos observar. Hoje, nós também vamos falar dos lugares de vivência. Mas, vamos falar um pouco mais sobre os hábitos de vestuário. O que será que quer dizer isso? Vamos aprender juntos? Vamos lá? Observem o primeiro slide. Olhem só. Aqui, a professora trouxe, mais uma vez, todos os personagens da nossa cruzadinha da aula passada. O Lucas, que contou um pouquinho como ele ia se vestir, como é que estava o tempo na casa dele, né? Olhem lá, que a professora colocou ali nuvens. Vocês se lembram? Lá onde o Lucas morava, estava nublado. Olhem as nuvens ali, representando nublado. Na sequência, a professora trouxe a Gabriela. Olhem lá. Ela está ali segurando o quê? Um guarda-chuva, porque estava chovendo muito onde ela estava. E ela falou que ela precisava usar um guarda-chuva. Olha a roupa dela, como ela está vestida. Depois, nós vimos o personagem Juan. Olhem só. Ele comentou que estava quente onde ele estava, pois ele precisava usar boné, passar protetor solar. E olhem lá o sol. Vou destacar novamente. Olha lá o sol aparecendo, porque estava muito quente onde o Juan morava. Onde o Juan mora. Depois, a Ana, que comentou um pouquinho que ela precisava colocar toca, precisava colocar luvas, porque estava, como na região onde ela morava, muito frio. Olhem lá. A professora colocou aqui, ó, flocos de neve para representar o frio. Vocês observaram como o vestuário, as roupas das crianças são diferentes, de acordo com a temperatura, com a umidade, se está ou se não está chovendo? Observaram? Pois é. Olhem só. Eu trago aqui uma questão. Será que existem lugares mais frios e lugares mais quentes que os outros? Em crianças. Vocês já pensaram sobre isso? Os nossos personagens relataram condições diferentes do tempo nos lugares onde eles estavam. Não é verdade? Então, agora, eu trouxe aqui alguns vídeos para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. O primeiro deles, olhem lá na tela, é do Henrique. Isso. O Henrique, ele não mora aqui na região. No momento, ele não mora nem no Brasil. Ele está morando em Toronto, no Canadá. É, e ele vai nos contar como que é o tempo, o clima lá onde ele mora. Vamos acompanhar? Vamos lá. Oi, meu nome é Henrique. Moro em Toronto, a maior cidade do Canadá. Estamos no verão. É bem quente aqui, no verão. Daqui dois meses começa o outono. Em dezembro, começa o inverno. É bem frio no inverno. Temos que usar toca, luva, bota e jaquetas bem grossas. A gente tem que usar isso porque nas ruas fica todo coberto por neve. No inverno, fazemos várias brincadeiras de inverno. É muito divertido. Por exemplo, fazemos boneco de neve, paquinação no gelo e esqui. É muito divertido. É muito divertido. Tchau. Henrique, obrigada pelo seu vídeo. Crianças, olhem que interessante o clima na região onde o Henrique está morando. Vocês acompanharam? Vocês observaram que ele contou algo bastante curioso? Que lá, no inverno, é muito frio. O que tem pelas ruas? Ele comentou que as ruas ficam cobertas de quê? De neve. E quais as atividades que ele realiza neste período? Vocês ouviram? Ah, ele falou que ele gosta de fazer bonecos de neve, brincar de esquiar e de patinação no gelo. Olha que interessante. E ele também falou sobre o vestuário, as roupas que ele costuma utilizar neste momento. Olhem que eu trouxe até uma foto que ele nos enviou. Observem como o Henrique está. O Henrique todo agasalhado. Observem que no capuz dele tem até neve. E está todo feliz aqui, curtindo a neve. Na sequência, eu também vou mostrar para vocês um vídeo que ele mandou, que ele enviou para a gente, mostrando uma brincadeira na neve. Observem. Ih! Então, crianças, observaram o vídeo? O Henrique estava se divertindo. Agora, olhem aqui que a professora vai trazer para vocês um mapa, mostrando onde é o Canadá. Observem o mapa comigo. Vou destacar aqui. Olhem só. Circulei, ou melhor, contornei o Brasil. Estão observando? Em verde, ali, é o Brasil. Olhem, a professora vai contornar mais uma vez. Certo? Agora, aqui, vou marcar a região de Curitiba, aproximadamente. Coloquei um pouquinho maior para vocês conseguirem visualizar. Agora, vamos localizar o Canadá? A professora vai destacar da mesma forma, contornando. Olhem lá. Em amarelo, Canadá, lá que o Henrique está. Mas ele está na cidade de Toronto. Olhem que a professora colocou lá, um ponto ali, um círculo vermelho. Observaram? Distante daqui, não é verdade, crianças? Exatamente. Vamos dar uma olhadinha agora no globo e observar essa distância? Vamos lá. Então, crianças, observem o globo. Aqui, a professora está com o dedo, olha, na nossa cidade de Curitiba. Observem. E aqui, a minha outra mão está em Toronto. Olhem só, eu vou deslocar aqui de Curitiba até Toronto. Olhem só. É longe ou é perto? O que vocês acharam? Então, crianças, um Henrique mora em outro país que tem características no clima diferentes da nossa. Mas agora, eu tenho outro vídeo para mostrar para vocês. É do Nicolas. E o Nicolas mora em um outro país. Na Austrália. Vamos observar? Olhem aqui. O Nicolas mora em Perth, na Austrália. E ele gravou um vídeo contando um pouquinho como é a característica do clima na região. Vamos acompanhar. Olá, crianças. Tudo bem? Meu nome é Nicolas. Eu moro aqui na Austrália, na cidade de Perth. Hoje, eu vou contar como é o clima aqui na Austrália. Vem comigo? Aqui venta muito quase o ano todo. Isso aqui é 120 km por hora. No verão chove muito, mas muito mesmo. É bem forte. No verão, chega de ser até 45 graus. Isso é quente. Aqui, as atividades mais comuns é o surf e o skate. Como é que você está vendo? O surf está aqui, o skate está ali. O surf é tão comum que eu já fiz algumas aulas, apesar de o mar ser muito gelado. O skate é o meu favorito. Sempre quando pode, minha mãe sempre me leva para as pistas para eu praticar meus truques. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Tenha uma boa aula. Tchau, tchau. Então, crianças, o clima da região onde o Nicolas mora também parece bem diferente do nosso. Lá ele falou que venta muito durante todo o ano. No inverno, chove muito. E o verão é bem quente. Vocês viram? Chega até 45 graus. É muito quente mesmo. Obrigada, Nicolas, pelo seu vídeo e por compartilhar conosco um pouquinho do lugar onde você mora. Agora, vamos observar no mapa para ver onde fica a Austrália? Vamos lá? Olhem só. Aqui, um mapa que mostra todo mundo. Novamente, a professora vai contornar o Brasil. Observem, em verde, a professora contornando o Brasil, destacando aqui a região do Paraná e depois vou contornar a Austrália. Acharam, crianças? Olhem lá, Austrália. Viram? A cidade onde o Nicolas está é esta daqui. Fica aqui nesta região. Olhem lá. A professora colocou ali. Destacou em vermelho. Vejam. Observaram? Muito bem, crianças. Então, vejam que é uma outra posição, né? Diferente do Canadá, por exemplo. Certo? Vamos observar um pouquinho? Aqui no globo também? Vamos lá. Então, crianças, aqui onde a professora está com o dedo, estão observando? É Curitiba. A região aqui de Curitiba, a região sul do Brasil. Aqui o nosso Brasil, certo? Olhem só. Então, agora eu vou mostrar a região com o outro dedo. Aqui, nós temos a Austrália. Observem a região onde o Nicolas mora, o país. E aqui, onde eu estou marcando aqui o meu dedinho, é mais ou menos a região de Perth, onde ele mora. Certo? Agora, vamos observar aqui. Olha a distância entre os meus dois dedos. Olhem só. Não dá para ver muito bem. Aqui, ó. Brasil, certo? E aqui, a região onde o Nicolas mora. A Austrália, certo, crianças? Tudo bem? O que vocês acham? É longe ou é perto? Olha só a distância a ser percorrida. Bastante, não é verdade? E agora, crianças, eu vou compartilhar com vocês algumas fotos de atividades que o Nicolas realiza lá na Austrália. Olhem só o slide. Que divertido. O Nicolas brincando de skate e surfando também. Muito bem. Adoramos ver as fotos e as atividades do Nicolas, certo? Agora, vamos ver mais um vídeo? Porque agora, nós vamos ouvir o que o Biel nos conta sobre o clima da região onde ele mora. Olha só, ele mora aqui no Brasil, em Minas Gerais. Você já ouviu falar em Minas Gerais? É um outro estado. Então, vamos acompanhar o vídeo? Vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Biel Ramos, tenho 12 anos, moro na cidade, no interior de Minas Gerais, chamada Muntes Claros. E fico convidado para falar um pouquinho para vocês como que é o nosso clima aqui. Aqui na maior parte do ano, faz muito calor. Então, nessa época, a gente costuma lidar com a escassez de água, a falta d'água. Então, falta água para fazer as coisas e tudo mais. Não é muito comum aqui o frio. O frio aqui não é muito comum. Quando na época do inverno, aqui refresca, aqui não faz frio. Então, quando faz, que refresca muito, a gente chega a usar uma blusinha fininha, mas a gente não usa casaco e tal. Então, é isso. É mais ou menos como é a minha cidade. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau! Biel, obrigada por compartilhar conosco as características do clima onde você mora. E vocês, crianças, acompanharam o vídeo? Observaram como lá também é um pouco diferente das características do nosso clima aqui? Viram que ele nos contou que lá faz calor a maior parte do tempo. E no inverno, apenas refresca. Ele disse que ele não precisa usar casacos muito pesados. E contou também que lá há também muita escassez de água. Assim como a que nós estamos vivendo neste momento aqui na nossa região, certo? Que diferente, não é verdade? Agora, vamos ver um mapa para identificar onde o Biel mora? Olhem só. Mais uma vez, o mapa do mundo. A professora contorna o Brasil. Mas, como o Biel mora aqui no Brasil, vamos observar aqui, ó. A região do Paraná e o Biel está aqui, ó. Vejam, eu vou destacar mais uma vez. Aqui, Paraná e aqui a região de Minas Gerais, onde o Biel mora. Vou trazer mais um mapa para facilitar o nosso entendimento. Olhem só. Aqui, a professora trouxe um mapa de parte do Brasil. Observem que eu vou destacar aqui, ó. Contornando Paraná em rosa. Aqui, mais ou menos, a região de Curitiba. Aqui, Minas Gerais. Vocês estão observando que a professora contornou Minas Gerais. E vou destacar aqui, ó. A cidade do Biel, Montes Claros. Olhem só a distância entre as duas regiões. Curitiba e Montes Claros. Estão vendo? E aqui, nós já temos diferença nas características, né? Das condições do tempo entre essas duas regiões. Certo, crianças? Vocês notaram que tanto o Henrique, quanto o Nicolas e o Biel contaram que ao longo do ano, nas regiões onde eles moram, vai acontecendo uma mudança nas características do tempo? Observaram? Então, eu trago aqui uma questão para a gente falar sobre isso. Olhem só. Ao longo do ano, podemos sentir mudanças no ambiente. Existem épocas que está mais quente. Olha o sol representando ali muito calor, né? E na sequência, eu trago nuvens e flocos de neve só para representar temperaturas mais baixas. Bom, assim como os nossos colegas, né? O Biel, o Henrique e o Nicolas contaram um pouquinho como que é as características do clima no local onde eles moram, agora eu vou propor para vocês fazerem isso. É a nossa atividade de número 1. Número 1. Número 1. Registre quais são as características do lugar onde você mora com relação à chuva, vento, calor e frio. Será que onde você mora há a presença de mais dias quentes ou mais dias frios? Como que é o verão onde você mora? Como é que é o inverno? E como que você se veste? Ou que tipo de atividades você realiza de acordo com essa variação nas condições do tempo ao longo de todo o ano? Tudo bem, crianças? Compreenderam a atividade? Então, você vai registrar do seu jeitinho. Se você conseguir escrever, pode escrever. Se você preferir desenhar, desenhe. Faça desenhos relatando isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Alguns minutinhos para vocês. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 influenciam muito no nosso dia a dia, inclusive na nossa forma de nos vestirmos, na escolha da roupa, certo? Então agora eu trago mais uma atividade para fazermos. Olhem só. Pesquise em revistas ou desenhe roupas que as pessoas usam no frio e no calor. Tudo bem, crianças? Compreenderam? Que tal então nós representarmos aí no caderno roupas que as pessoas usam no calor e roupas que elas usam no frio? Ou vocês podem pesquisar em revistas, caso vocês tenham, para poder registrar aí no seu caderno. Tudo bem? Então agora alguns minutinhos para vocês. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Certo, crianças? Também fizemos atividades juntos. E agora a professora Dircelia se despede de cada um, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!